Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos espirituais, emocionais e carnais. Estamos reunidos na presença de São Padre Pio, do nosso Patriarca São Bento, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O trigésimo dia dessa caminhada tão linda que estamos fazendo, que Deus abençoe você, que persistiu até aqui, que tem sido fiel a Deus, que está buscando com sinceridade essa mudança, essa cura, esse milagre. Nós estamos diante de dois grandes santos, intercessores, e diante de Maria, nossa mãe. A tua mãe, a nossa mãe, aquela que apressa o tempo de Deus, aquela que consegue o milagre do seu filho Jesus. É lindo quando uma alma confia, né? Tem intimidade com Maria. Na realidade, nossa mãe, nossa mãezinha, ela é que nos dá intimidade com Jesus. Ela mostra o caminho, ela nos acolhe, ela cuida de nós. Ela nos ensina o silêncio. Tem um livro muito antigo, do Frei Inácio Larrañaga, que fala assim, que se chama O Silêncio de Maria. É um livro muito profundo. Frei Inácio, né? Escreve muito profundo. Que Deus abençoe você e o teu silêncio. O terceiro silêncio que nós vamos falar hoje, dentro do caminhar místico, né? Ou seja, daqueles que verdadeiramente se abandonam. Aqueles que deixam o Espírito Santo fluir para todas as áreas da sua vida. Você vai entender na partilha que vamos fazer. Chamando Maria agora, para nos ajudar, para rezar por nós, pelas nossas causas impossíveis. Pede comigo. Ó Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe querida, concebida sem pecado. Rogai por nós, que recorremos a vós, Mãezinha. Ó meu querido São Miguel Arcângel, poderoso, amoroso, defendei-nos do combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordem-lhe Deus instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, Precipitai-me no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Pedindo agora, mais uma vez, o Espírito Santo de Deus. Vinde Espírito Santo. Vinde poderosamente. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, Nossa Querida Mãe. Amém. Se você puder, pegue uma cruz de São Bento, uma medalha. Se você não tiver nada disso, basta uma cruz ou uma imagem de um santo, de São Miguel. Ou que você tiver, que Deus agora atenda nossas súplicas, nos liberte de todo o mal, toda influência maligna. A cruz sagrada seja a minha luz. Jesus, repete comigo, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, da minha casa, da minha vida, da minha família, em nome de Jesus. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome de Jesus. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era num princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria, né? Estamos terminando os 31 dias de São Bento, que já deixam saudade. São Bento, no nosso caso aqui, com o Padre Pio. Os dois grandes santos, quando a gente ouve a história deles, quando a gente lê os ensinamentos deles, nós percebemos que não é o acaso que Deus se agradava tanto de São Padre Pio, se agradava tanto de São Bento. porque eles buscaram, qual é a grande mística de cada um deles, né? Exemplo. São Bento tem a mística e o legado das suas regras. O Espírito Santo foi mostrando uma forma didática do seguimento de Jesus. A disciplina, a sésima, o equilíbrio na busca das coisas de Deus, a sabedoria, discernimento, o combate espiritual, o uso dos dons, dos carismas, os dois santos usavam os dons, os carismas do Espírito Santo. Isso não é coincidência. Olha só. Os dois santos usavam os dons e os carismas do Espírito Santo. Quem somos nós para aclarar o Espírito Santo? Outra coisa. Os dois eram homens do silêncio, da busca do silêncio místico, da busca da contemplação. Os dois eram contemplativos. Os dois tinham amor a Maria, a Eucaristia, a Igreja, aos sacramentos. Os dois tinham amor a sua missão, a sua vocação. Os dois tinham grandes dons de revelação. Agora, o Padre Pio, ele vai caminhar mais como mestre do confessionário. E São Bento vai ser aquele homem fundador e reformador da ordem beneditina. É muito bonito porque cada um tem o seu chamado, sua missão e o seu ministério. Você vê que, apesar dos dois serem dois grandes santos, cada um tinha uma vocação, um chamado, um ministério. E dentro da igreja, e dentro da nossa família, e dentro desse mundo, nós temos a nossa missão. Você também tem uma missão. O Padre Pio, ele vai, no corpo dele, carregar as chagas de Jesus. O mistério das chagas de Jesus. E nós, claro, cada um de nós carrega as chagas invisíveis de Jesus também. São Bento carregava as chagas de Jesus invisíveis no seu corpo. Por quê? Porque ele carregava a cruz de Jesus. É lindo ver os santos que carregam as chagas interiores, né? No seu corpo, na sua alma. No terceiro silêncio, gente, nós não conseguimos defini-lo de maneira clara. Por quê? Porque o terceiro silêncio, ele é produzido pelo próprio Espírito Santo. O terceiro silêncio, ele nasce do coração de Deus. Na misericórdia de Deus, ele vê o nosso esforço e ele sabe que o nosso esforço não basta. Por mais que eu me esforce, por mais que eu dê meu corpo para ser queimado, por mais que eu seja caridoso, por mais que eu reze todas as orações do mundo, eu não alcanço, nem você, nós nunca alcançaremos o terceiro silêncio, se não é a graça de Deus. É como as noites escuras, a última noite, ela é produzida pelo Espírito, a noite redentora. Ou seja, o Espírito Santo é que produz esse silêncio. Aqui é lindo porque não cabem preocupações mundanas, aqui não cabem buscas mundanas. Você só busca Deus, você só quer Deus, você já vive no estado mais elevado de uma caminhada, de uma vida espiritual, de entrega. Você só quer a cruz de Jesus, você só quer viver a plenitude de Jesus. O terceiro silêncio é o mistério do amor de Deus. Deus se dá de uma maneira e uma intensidade diferente para cada pessoa. O terceiro silêncio pode ser mais longo em uma pessoa e mais curto no outro. O terceiro silêncio não tem uma medida. Ele também é um processo longo. Tem pessoas que acessam o terceiro silêncio e voltam rapidinho ao seu estado natural. Tem pessoas que já andam um pouquinho mais longe no terceiro silêncio e retornam. Tem pessoas que já vivem no terceiro silêncio, naturalmente. Mas é uma graça. É uma graça dada aos grandes santos. E a nossa busca, nosso objetivo é justamente ser um grande santo. Eu espero que você não se assuste com isso. Porque o nosso caminho tem que ser a santidade. Nós buscamos essa íntima união com Deus. Santidade não é se vestir de Jesus, de Maria, eu love Jesus e andar com o terço na mão. E pregar o evangelho com efusão. E as pessoas acham que os pregadores, missionários, estão mais perto de Deus do que elas. Grande engano. A graça de Deus não é medida pelos dons, pelos carismas, pela missão. Olha, a graça de Deus não é medida por nada que a gente possa ter de parâmetro. A gente tem os nossos parâmetros humanos. Claro, a pessoa que vive uma vida santa. Uma pessoa que reza, que se entrega. É claro que essa pessoa é que vai entrar nos silêncios. Mas dentro dessas características que tem muitas pessoas, nem todas entrarão nos últimos silêncios. Nem todas conseguirão contemplar, ter essa intimidade com Deus. Por quê? Porque elas tendem a ser a pessoa que se conforma muito rápido com pouca coisa. Tem pessoas que acham que sua vida já está boa. Ah não, a minha vida já está boa aqui, eu paro por aqui, acabou, não quero mais esforço, eu não quero mais missão, eu não quero cruz, eu não quero dor, eu quero viver uma vida feliz aqui na Terra. E talvez o purgatório, o céu. As pessoas não têm ideia que o amor, ele não é amado. Aqui não se trata do teu querer. Aqui não se trata de fazer tua vontade, egoísta, egocêntrica, até carnal. Aqui se trata de uma busca plena. Plena, olha a palavra. Para fazer a vontade de Deus. E quantas graças são derramadas nas almas daqueles que buscam esse caminhar. Quantas graças elas têm a experiência sobrenatural do casamento espiritual com Jesus. Elas têm experiências sobrenaturais desse amor, que não se compara com nada nesse mundo. Padre Pio, quando vinha o filho espiritual se confessar com ele, ou ele te orientava, ele não dizia para eles que eles tinham que tomar o caminho mais fácil, mais prazeroso. O caminho verdadeiro é o caminho da renúncia ao nosso ego. Caminho da renúncia aos prazeres que nós tanto carregamos. Aos pecados que nós tanto nos apegamos também. Presta atenção porque, gente, você está sendo chamada, chamado para uma nova vida. Deus vai cancelar todas as maldições. Deus vai te curar. Deus está te chamando. Deus tem uma missão para você. Anos atrás, uns três anos atrás, sei lá, dois anos e pouco atrás, eu já rezei por uma pessoa que ela estava sem objetivos na vida. E ela ia morrer. Tinha um câncer mortal. E Deus entrou na vida dessa pessoa. Ele deu uma nova chance e curou milagrosamente o câncer no pâncreas. Olha só. É impressionante. Essa pessoa tem nome, tem sobrenome, tudo. E Deus está dando uma sobrevida. E Deus deu. Olha que lindo. Mas não lhe deu só a cura física. Deus lhe deu uma missão. Ela se encantou com a missão do Vinde Verde. E ela, hoje em dia, faz parte da nossa família. Então, você vê como é que as pessoas, elas têm. São curadas, claro. Mas Deus não te dá uma cura só pela cura. Deus te dá uma missão. Eu não sei qual é a tua missão. Eu não sei qual é a tua missão. Eu não sei qual é o teu objetivo. Mas que você viva. A tua missão não é só viver para a tua família. Busca entender o que nós falamos tudo ao longo desses 31 dias. Busca entender a tua história. Busca entender as tuas maldições, heranças, as raízes, as feridas que você carrega. Busca entender o que está te bloqueando, impedindo que essa intimidade mística com Deus aconteça. O que está pesando, arrastando teus pés para baixo e não te deixam voar. Nós temos que voar alto. O Espírito Santo quer te dar asas, verdadeiramente asas, espirituais. O justo caminha pela visão da fé. Olha, Abacuque 2, versículo 4, diz, O justo caminha pela fé. Só que a fé é a verdadeira missão. É a verdadeira visão. A visão não é a visão humana, porque ela é limitada. A visão humana nos limita. A carne, aquilo que é racional, aquilo que é lógico. Nós caminhamos pela visão espiritual, que é a verdadeira visão. Deus vai te revelar coisas de futuro. Deus vai te mostrar coisas que estão escondidas nos porões da tua alma, na tua história. Para que ele possa libertar a agir. Para isso, você está me ouvindo aqui. Cada palestra que eu dou, cada pregaçãozinha eu partilha. Depois você deveria silenciar. Para deixar o Espírito Santo falar com você. Eu sempre, depois que eu gravo, eu silencio. Eu quero ouvir a Deus. Porque Deus vai falando durante a gravação. Eu nunca preparo essas gravações. O Espírito Santo vai falando, vai conduzindo, diante da nossa experiência. E Ele, ao mesmo tempo, quer que eu ouça mais. E como é agradável gravar para depois parar. Eu já torço na hora da gravação para eu poder parar. Para eu ouvir o que Deus tem para mim. O que Deus quer falar. Tem vezes que Deus fala muitas coisas, assim, coisas lindas, profundas. Tem vezes que Deus silencia. Tem vezes que a gente está no deserto. Deus quer que a gente viva essas duas coisas. Por quê? Tem hora da presença de Deus, hora da ausência de Deus. Porque Deus sabe que só assim nós podemos crescer. Se nos mantivermos firmes nos momentos de deserto, da ausência de Deus, quando a dor aparece ou a tempestade aparece, aí você estará provando a tua fé. Ali que nós caminhamos pela visão espiritual. Que é a visão da fé. Eu confio, eu me abandono em Deus, porque eu sei que Ele é amor. Ele me ama primeiro. E eu respondo a esse amor com a minha fé. Com a minha confiança nele. Ele não vai te abandonar. Nunca vai abandonar. Gente, eu já sinto, enquanto eu estou falando isso, Deus está confirmando, Jesus está confirmando essas palavras para você, para a tua vida. Por pior que seja o caos que você esteja vivendo, Ele vai te confirmar isso. Ele já está confirmando isso. Que Ele não vai te abandonar. Você vai receber graças, milagres. Olha, quantos milagres durante o dia, durante a noite, todo dia acontece. Quando você bota o teu nome nos comentários, quando você pede oração, quando você partilha oração com a gente, quando você reza conosco. Somos milhares de pessoas rezando juntos, porque o pessoal do Vem de Verde reza junto, né? A gente reza pelas intenções uns dos outros. Nós somos uma igreja viva. Uma igreja que vive. Vive pelas asas do Espírito Santo. É claro, a nossa igreja católica, apostólica romana, ela tem a prática da intercessão dos santos. É claro que São Padre Pio está rezando conosco, nossa família, São Bento, Nossa Senhora, Nossa Mãezinha, a igreja do purgatório. Todos nós estamos orando, gente. É lindo rezar pelas almas do purgatório. Nós rezamos todos os dias pelas almas do purgatório. Não deixe de rezar pelas almas do purgatório, porque você talvez seja no futuro uma alma no purgatório. E se não tiver ninguém para rezar por você, como é que vai ser? A gente tem que sempre rezar pelas almas do purgatório. É fundamental isso. Lembre-se. Para terminar, para vocês saberem, o terceiro silêncio, gente, é a prática do amor no primeiro e no segundo silêncio. No primeiro e no segundo silêncio, eu tenho que amar minha história. Ama a tua história. Por mais difícil que ela seja, ama a tua história. Vou te dar uma dica. Além de você amar a tua história, você tem que escrever, porque em cada uma dessas etapas do silêncio que você vai vivendo, Deus vai se revelando a você. Outra dica é que o silêncio não acontece assim, como eu estou falando, o primeiro, segundo e terceiro silêncio. Eles acontecem todos de uma vez. Quando você traz tua história para o silêncio e começa a dialogar com Deus, que é o silêncio barulhento, daqui a pouco tua alma tem sede do silêncio. O Espírito Santo mesmo produz essa sede. E você só quer silenciar. E você começa a silenciar. Orar em línguas até silenciar. Ou fazer um cântico espiritual. E quando você começa o esforço físico, mental, pessoal, de silenciar, devagarzinho o Espírito Santo vai te conduzindo já para o segundo silêncio, depois para o terceiro silêncio. Se você perceber, se você pensar, agora será que eu estou no segundo silêncio, será que eu estou no terceiro silêncio? Não se preocupe. Isso é só uma forma lúdica de você entender um só silêncio, que é Deus. Os três silêncios são um só silêncio, como a Santíssima Trindade. Um só silêncio, que é o próprio Deus. Alguns místicos falam que o silêncio é o próprio Deus. Então, busque a prática do silêncio. De uma maneira simples, silencie. não fica preocupado do primeiro, segundo e terceiro silêncio. Preocupe-se em você silenciar, estar diante de Deus, confiante de mãos abertas e vazias. Deus vai enchê-las de graças. Deus vai encher teu coração com a sua graça, com o seu amor. Amém? Vamos rezar? Pedindo essa graça, esse milagre na nossa vida. pedindo tudo que nós precisamos, que as forças inimigas do mal caiam por terra agora. Em nome de Jesus. Reza assim comigo, Mãezinha do Céu. Queremos pedir a tua presença agora e pedir o auxílio a Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Augusta, Rainha dos Céus, Mãezinha, do que a soberana Mestra dos Anjos, vinde agora, nesse momento. Vós que recebeste de Deus, desde o princípio, o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós os suplicamos humildemente que envieis vossas legiões santas para que, sob vossas ordens e por vosso poder, persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Repete comigo, quem como Deus? Ninguém como Deus. Ó santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó Mãe, de bondade e de ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Enviai vossos santos anjos, Mãe Divina, para nos defenderem e repelir para longe de nós, bem longe de nós, o cruel inimigo. Amém. Que os anjos digam Amém. Nesse momento tão bonito, silencia como a gente está fazendo, pausa a gravação, silencia um pouquinho, coloca teus pedidos, aquilo que você sente e percebe que é necessário rezar, pede a libertação da tua família, que todos os espíritos imundos, malignos, que cercam você, tua casa, tua vida, tua família, caiam por terra nesse momento. pela autoridade do nome de Jesus, pela autoridade da intercessão da Virgem Maria, nossa mãe. Você é filha, você é filho e Deus cumpre suas promessas para conosco. Ele prometeu, Ele vai cumprir. reza comigo, abre tuas mãos com muito carinho, se entrega, entrega tudo que você trouxe aqui, tudo, e deixa esse momento ser o momento em que os santos São Padre Pio, São Bento e nossa mãezinha leva em teus pedidos a Jesus. Um milagre vai acontecer na tua vida. Creia, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a que nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olhando para Maria, nossa mãe, mãe querida, mãe amada, diz para ela, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Mita suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre. Amém. Que os anjos digam amém. Gente, sente tua casa cheia dos anjos, da presença dos anjos, de Maria, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda. Vinde agora, vinde morar na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, todos os lugares por onde eu andar. Protegei-nos e guardai-nos. Amém. Nesse momento, os anjos estão conduzindo você ao coração de Maria, o coração imaculado de Maria que vai te proteger contra todo o mal. Creia, esse coração que é ali o altar de Jesus, que também é a nossa morada. Reza com muito amor, com muito carinho. ó minha senhora, ó minha mãe, eu me ofereço inteiramente a vós, completamente a vós, em prova da minha devoção para convosco. Eu vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vós, ó boa e incomparável mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade de vós. Guardai e defendei-me a família como coisa e propriedade de vós. Amém, mãezinha. Muito obrigado, mãe. Obrigado por esse carinho, por esse amor, pela tua presença em nossas vidas. Obrigado, São Padre Pio, por interceder por nós. Obrigado, nosso querido Patriarca São Bento, como vocês têm nos auxiliado, nos ajudado, nos protegido. E a gente nem vê essa proteção, né? Muito obrigado por tanta proteção, por tanto carinho. Se juntem a nós para pedir agora a benção de Deus Todo-Poderoso. Gente, um momento importantíssimo agora. O momento em que você exerce essa autoridade espiritual contra os demônios, contra a doença, contra todo o mal, que está te assolando, que está te caindo sobre você. Levanta teus dois braços, teus duas mãos e reza assim com autoridade espiritual pela poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe querida, do nosso Pai Espiritual, São Padre Pio, do nosso Patriarca, São Bento, dos todos os santos e anjos de Deus, especialmente São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda. Que Deus Todo-Poderoso, amoroso, encham tuas mãos de bênçãos, de graças, respondam favoravelmente aos teus pedidos. Que Deus encha o teu coração com a sua graça, com o seu amor. Que Deus Todo-Poderoso, misericordioso, te abençoe agora, você que está vivendo e fazendo esses 31 dias com São Bento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que todos os anjos e os santos de Deus digam amém. E não podemos esquecer nunca, se eu estou pregando hoje pela graça de Deus e pelos nossos colaboradores. Muito obrigado a vocês que colaboram com a gente. Eu não tenho palavras para agradecer. Quanto carinho, quanto amor, quanto apoio. Tantas milhares de pessoas querem nos ajudar, querem se envolver de alguma maneira com o Vindiveite. Todo dia vem pessoas novas, todo dia, nos nossos canais, no YouTube, no Instagram, em todo lugar, entram pessoas novas. Muito obrigado a vocês que, por amor, resolveram ouvir esse chamado. Vocês que são nossos doadores. vocês que nos ajudam, nos ajudaram a chegar até aqui, recebam a benção extraordinária de Deus Todo-Poderoso para todas as áreas da tua vida. Recebe agora a benção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que os anjos e os santos digam amém. Gente, muito obrigado por vocês estarem vivendo com a gente. estamos em Martinópolis, interior de São Paulo para fazer um retiro que vai ter grande aqui no fim de semana. Estamos vivendo momentos de, assim, do crescimento da obra, né? O Vindiveite está crescendo muito, muito, muito mais do que eu gostaria, mas como o crescimento não é uma coisa que a gente controla, né? Porque a vocação do Vindiveite não é uma vocação para a multidão. nós rezamos por cura interior. Cura interior tem a ver com a mística do silêncio, intimista, não é grandes eventos como vocês veem essas multidões pregando, cantando, não é o nosso foco, não é o nosso objetivo e não é nossa vocação também. Nossa vocação são grupos pequenos, é que nem espada alma, eu faço para 30 pessoas, é que nem um retiro, retiro nosso até 40, 50 pessoas no máximo. Nós não fazemos grandes retiros. Aqui, Martino, vai ser um retiro grande, mas não é nosso objetivo, não é nossa missão, não é o nosso foco. Nosso foco são grupos pequenos, onde a gente pode fazer, trabalhar as dinâmicas, a dinâmica da cura, do silêncio, da mística, da libertação. Nós fazemos todas essas dinâmicas da alma, né? Com vocês, ensinamos vocês. é uma misto de um curso, ao mesmo tempo é um retiro, ao mesmo tempo é uma espada alma. A gente deixa o Espírito Santo livre para ele fazer esses movimentos na alma. Então, muito obrigado a vocês que participam, estão sempre conosco, rezando, nos retiros, temos tantos retiros pela frente, acessem, deixem seus comentários aqui no YouTube para a gente mandar celebrar missas por vocês e rezar por vocês. E outra coisa, acesse meu Instagram, o Instagram do Vindiveide, do Padre Pio, ou do Turismo Loreto, que é uma empresa nossa que nós criamos para cuidar desses retiros e eventos. Inscreva-se no Instagram, Turismo Loreto, de Nossa Senhora do Loreto, né? Para que a gente possa, vocês possam ficar informados de todos os eventos e retiros que nós vamos ter, tá bom? Fique com Deus e até o próximo retiro ou evento, né? Amém.